Agora olhe para este objeto cilíndrico que sai do lado direito e aparentemente se move através da nuvem de cinzas vulcânicas e então em um determinado ponto não é mais visto. A CIDADE NO BRASIL Não conseguimos maiores informações. Ou detalhes desse avistamento ocorrido em 30 de maio de 2023 no estado americano da Califórnia. A CIDADE NO BRASIL 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 Um OVNI foi gravado no céu de Sun City, Arizona. O objeto ficou durante 15 minutos antes de sumir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL can you hear a helicopter i don't know what it is never seen anything like that in that area it's moved a little bit can you hear an airplane someplace it looks like it might be moving this way a little bit zoomed out all the way got my dog at the neighbor's house yeah it looks like that so Tchau, tchau. 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 Ok? Vamos fazer um pouquinho.